Olá, boas-vindas ao público da TV 247. Essa é uma entrevista gravada com o professor Alisson Alvaro, que vai ao ar, na terça-feira, dia 5 de abril, às 10 da manhã. Então, em função disso, a gente não pode ler o Superchat, mas a gente agradece muito a interação de todos. Alisson, muito bem-vindo aqui novamente à TV 247. Um prazer falar com você. Querido Leonardo, bom dia, é um prazer estar com você e com todas e todos que acompanham a TV 247. Alisson, as suas entrevistas têm um caráter de aula, e a gente está vivendo um momento muito importante na história do capitalismo, na história da humanidade. Algumas pessoas dizem... Eu tenho lido coisas assim, por exemplo, de algumas pessoas dizendo que talvez seja o momento mais importante dos últimos 100 anos, dos últimos 500 anos, o deslocamento do eixo central da economia mundial do Ocidente para o Oriente. Isso precipitado pela guerra na Ucrânia. Eu não sei se você vê dessa maneira, com essa, vamos dizer assim, transcendência, mas qual é o cenário econômico global que você está enxergando a partir da guerra, das sanções, das reações da Rússia às sanções, enfim, de tudo que está acontecendo no mundo? Leonardo, querido, eu penso que esse momento é efetivamente um momento decisivo. O capitalismo está em crise, e isso não é uma novidade, dado que o capitalismo sempre é crise. E esta crise sempre foi uma oportunidade para o capitalismo acumular. O que muda agora é que, efetivamente, nós começamos a ver uma espécie de descida do barranco do capitalismo, e em especial daquele país que domina de modo imperialista o capitalismo mundial, que são os Estados Unidos da América. Então, algumas das jogadas tradicionais da geopolítica estadunidense, que via de regra funcionavam, jogadas como, por exemplo, fazer guerras em países terceiros, espoliar petróleo em tantos países e regiões do mundo, em algum momento este movimento se torna disfuncional. Havia um movimento tradicional dos Estados Unidos na geopolítica mundial que era contraposto pela União Soviética. A União Soviética, tradicionalmente, representou um eixo geopolítico distinto, um diapasão distinto para os Estados Unidos. No entanto, depois do final da União Soviética, da sua extinção, os Estados Unidos navegaram praticamente sozinhos, sendo a única potência geopolítica do mundo. com a ascensão da China e com um certo restabelecimento militar e econômico da Rússia. A Rússia não mais União Soviética, um país capitalista agora, e a China dando um salto em direção a um motor de acumulação capitalista também bastante extremado. Então, efetivamente, o que temos hoje é um segundo eixo geopolítico. E os Estados Unidos, que estavam na inércia de um eixo geopolítico único, agora se defrontam com um paredão de outros jogadores que não necessariamente concordam com essas táticas e se opõem a uma certa reprodução do capital. Pois bem, nós podemos ler estes movimentos de dois modos. O primeiro deles é ler as movimentações das peças jogadas, no caso da Rússia, em face da Ucrânia e a OTAN, enfim, fazendo aqui um incentivo à Ucrânia para que tome partido contra a Rússia. Este é o jogo jogado dos dias de hoje. Dos dias de hoje, que eu digo, inclusive, já desde 2014. Esse jogo é jogado, mas ele explode com mais ênfase também neste ano de 2022. No entanto, eu quero propor, querido Leonardo e a todos e todos que nos acompanham, que este movimento de crise do capitalismo, ele deve ser pensado, inclusive, com uma extensão maior do que o caso da Rússia versus OTAN, ou OTAN versus Rússia, tendo a Ucrânia por objeto central aí da disputa dos dois. Eu penso que o modelo da crise dos Estados Unidos é o modelo da crise da acumulação capitalista que advém desde a década de 1970. Quando os estudiosos do marxismo começaram a analisar a crise da acumulação capitalista da década de 70, então, a crise do petróleo, a retirada dos Estados Unidos do lastro do padrão ouro-dólar, portanto, a retirada dos Estados Unidos do tratado de Bretton Woods, e todas as dimensões que advém na década de 1980 para frente, com o neoliberalismo, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e todo o movimento que por aí vem, que nós podemos chamá-lo de pós-fordista, porque o capitalismo anterior era fordista, este movimento tem um tipo de crise relativamente distinta das crises capitalistas do século XX, até a década de 70. Então, a crise até a década de 70 se resolvia segundo um certo modelo de industrialização, de progresso, eu diria aqui, de substituição de importações, de desenvolvimento econômico, enfim, de uma planta industrial mais bem estabelecida, esse foi o modelo da Alemanha para sair daquele estágio, eu diria, quase feudal do século XIX, a Alemanha foi um país retardatário na sua unificação, é o modelo da Itália, foi o modelo da Rússia para a sua industrialização pós-revolução de 1917, é o modelo que os Estados Unidos tomou para si ao tempo de Roosevelt, na Segunda Guerra Mundial, e também depois da quebra da Bolsa de Nova Iorque, desde 1929, esse modelo de economia buscava enfrentar a crise do capital, dando a ela uma dimensão de ampliação de mercados, uma dimensão de industrialização, isso também na América Latina, nacionalização do petróleo, isso foi Vargas, Perón, isso foi Cárdenas no México, outros mais. Observemos que a crise da década de 80 até agora, é uma crise que não escapa dela própria, propondo ampliação dos mercados consumidores, propondo uma dimensão aqui de nacionalização ou de reestatização de empresas. A crise desde a década de 80 até agora, ela se resolve na base de espoliação, portanto guerra, e eventualmente emissão de títulos, emissão de dólar, ou papel físico do dólar, de tal sorte que os Estados Unidos escapam da crise, aumentando mais a crise. Essa é a diferença em relação à crise capitalista anterior. Então, o que nós vemos agora com a Ucrânia, é um caso no qual, mais uma vez, nós estamos apagando incêndio e jogando um tambor de álcool em cima dele. De vez em quando, isto consegue aqui algum resultado imediato. Então, mata alguém, toma o petróleo de um país, isto aplaca um pouco esta reprodução crítica, cheia de crises do capital. No entanto, é um acúmulo de futuras crises, potencialmente, que vão se somando. De tal modo que 2008, com a crise financeira que tivemos no capitalismo mundial, em 2008, os termos já não fecham mais. Por isso, os Estados Unidos tentaram primaveras árabes, pegaram petróleo de muitos países árabes, enfim, do Oriente Próximo, da África, do Norte, deram o golpe no Brasil, destruíram a esquerda da América Latina, que estava nos governos, e mesmo assim a conta não fecha. E aí vai para a Ucrânia, a conta continua não fechando. Vem a crise do Covid, a China cresce relativamente mais com os Estados Unidos, a conta continua não fechando. De tal modo que, se tomarmos no nível imediato, óbvio, os Estados Unidos têm o maior exército do mundo, têm todo o aparelho ideológico para dizer que ele é o bom e o resto é o mal. Tem toda uma dimensão institucional dele, que controla o capital mundial. No entanto, quanto mais a jogada é maior, porque o risco é maior, porque a crise é maior, mais, em algum momento, tudo isso pode desmoronar a qualquer tempo. Então, o que nós estamos vendo aqui é efetivamente uma jogada cada vez mais alta, é mais ou menos como aquele jogador que vai ao cassino e aí começa a perder, perder e aposta mais alto, ele ainda tem cacife para apostar mais alto. De repente, ele ganha uma bolada, mas de repente ele começa a perder de novo, então ele está nesse looping, que é a crise do capital atual. Não tem uma dimensão dessa crise que estabilize a acumulação. Pelo contrário, é emissão de dólar, é emissão de títulos, o mundo inteiro está financiarizado de um tal modo que a economia real é isso, a economia financeira é sete, oito, dez vezes mais que isso. Isto não tem jeito de dar certo em médio e longo prazo. Pode até no presente momento, uma bala, um canhão, ou então qualquer coisa desse nível, pode tentar resolver provisoriamente. É o band-aid num sangramento que não tem solução. Muito importante essa sua explicação e, pelo que você coloca, os Estados Unidos, na verdade, vêm saindo das suas crises no modelo de espoliação, criando novos conflitos e tal. Começam a se deparar agora com um bloco geopolítico que reage a isso. Eu até enxergo, Alisson, na verdade, a primeira grande reação quando a Rússia decide intervir no conflito na Síria, mostrando, opa, aqui começa a parar. Eu acho que a Síria talvez tenha sido o episódio decisivo. E aí, nesse caso da Ucrânia, mais do que uma ação simplesmente reativa, eles passam para uma ação direta, ainda que possa ser uma reação na visão de alguns ao que vinha acontecendo já desde então. Você falou da financiarização, eu vou botar uma matéria na tela que me ocorreu enquanto você falava, que foi uma entrevista recente do Larry Fink. O Larry Fink é o presidente da BlackRock, que é o exemplo dessa economia financiarizada. É a maior gestora de recursos do mundo. Ele foi categórico. Ele falou, olha, depois desta guerra na Ucrânia, a globalização acabou. Por quê? Porque a gente tem as sanções impostas contra a Rússia de um lado e a resposta da Rússia às sanções, e vários países também não aderiram a essas sanções ocidentais. Muita gente também tem falado, Alisson, sobre a perda de confiança no dólar, na moeda americana, que pode precipitar o fim da globalização, do imperialismo, dessa superfinancialização. Então, eu te peço para falar um pouco sobre esse aspecto. Faz sentido o que está sendo dito por esse cara, que é o símbolo da financiarização mundial? Faz, Leonardo. Se nós tomarmos a palavra deste gestor do capital mundial, desse, eu diria, um dos mafiosos mais expoentes do capitalismo, porque se trata disso, faz sentido se nós tomarmos globalização como eles próprios leem, não como nós lemos criticamente. Qual é o meio pelo qual se imagina seja a globalização? Seja a constituição de uma série negocial, toda ela cheia de estacas controladas pelos Estados Unidos. Como o dólar é a moeda da transação negocial do mundo inteiro, então os Estados Unidos inventaram isso, que para o plano do direito internacional não tem critério nenhum, é simplesmente a lei do mais forte posta com capricho, mas inventaram a ideia de que se alguém transaciona em dólar, portanto, os Estados Unidos podem fazer intervenção neste contrato ou neste negócio. Podem investigar, podem, inclusive, criminalizar quaisquer empresas ou países que negociem em dólar em qualquer lugar do mundo. Pois bem, se tomarmos globalização como homogeneização da economia capitalista, segundo parâmetros, todos eles estadunidenses, parâmetros econômicos, portanto, a organização, inclusive, financeira do SWIFT, que vai fazer com que as transações sejam bancariamente controladas pelos Estados Unidos, efetivamente, quando Rússia e China se juntam, eles criam outro eixo. Eles criam um eixo de pagamento que pode ser autônomo em relação à estadunidense e pode, portanto, passar ao largo destas sanções políticas, jurídicas estadunidenses. Observemos nós que a Lava Jato no Brasil foi um strike estadunidense via de regra mediante poderes ou competências auto-atribuídos pelos Estados Unidos a partir de transações em dólar ou contratos que envolvessem empresas estadunidenses e, com isso, elas deram um strike na Petrobras, porque Fernando Henrique Cardoso levou as ações da Petrobras para a Bolsa de Nova Iorque. Então, deu de bandeja para o controle dos Estados Unidos uma empresa brasileira. Pois bem, se tomarmos nesse sentido, é óbvio que quando dois enormes países, duas economias capitalistas pujantes, como são Rússia e China, resolvem se separar dessa lógica, o que eles chamam de globalização rachou em dois pedaços. Ainda que o pedaço de Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Escandinávia, Austrália, Japão e Índia, parcialmente, seja um pedaço enorme, Canadá, América Latina inteira, que é subordinado aos Estados Unidos, Brasil, ainda que esse pedaço seja enorme e majoritário, no entanto, o outro pedaço tem expressividade imensa, tem a maior população do mundo no mínimo e tem uma economia que, se somarmos tudo, dá quase equivalente ao bloco que eles chamam de bloco ocidental. Pois bem, o que ocorre não é que a globalização acaba, porque ainda no nível produtivo, ainda no nível de planta industrial, os Estados Unidos não se nacionalizaram novamente nesse ano e pouco de governo Biden. Então, quando houve a crise do Covid-19 e faltava máscara para a Europa, e faltava máscara para os Estados Unidos, faltava respirador para o Brasil, para a Itália, para todos os países desse dito ocidente estadunidense, não me parece que em um ano e pouco, dois anos, a cadeia produtiva do ocidente tenha sido recomposta de tal modo que ele consiga, então, estabelecer um nível de produção dele contra a produção chinesa e russa. O que eu estou dizendo é que, em um certo nível da divisão internacional do trabalho, em um certo nível, inclusive, da divisão da produção, continua uma certa cadeia integrada, fracionada por pedaços no mundo inteiro. O que está se dividindo em termos de globalização é o controle político estadunidense nessa cadeia econômica. Claro, pode acontecer de que, em algum momento, e essa tendência agora parece ser mais acelerada pela Rússia, não pela China, a China é mais integrada no circuito capitalista global. A Rússia, por ter sido União Soviética, e depois por ter sido uma economia bastante de compadrio no pós-mundo soviético, a Rússia tem algumas características que a faz tendencialmente poder buscar um certo isolamento relativo, nunca é um isolamento total, mas era um pouco mais isolada economicamente do que a China. A China cresceu nos últimos 40 anos, integrada na globalização. A China louva uma certa estratégia econômica da globalização. Pois bem, tanto a China aprendeu que, politicamente, não pode viver integrada sob o comando dos Estados Unidos, então ela fez um descolamento político relativo, quanto a Rússia, nesse atual momento, está jogando algumas das suas fichas no sentido de apostar nesta forma de isolamento, porque é melhor viver isolado, segundo esta lógica da Rússia, do que viver integrado, de modo subordinado aos Estados Unidos. Cálculo que a Rússia pode fazer, e que, de alguma maneira, foi o cálculo da Coreia do Norte, foi o cálculo de Cuba, é que, para nós, soa muito exótico falar de Coreia do Norte e de Cuba, porque Cuba é um pequeno país, uma ilha, não tem uma economia tão expressiva. A Coreia do Norte é alvo, eu diria, da chacota de muita gente, porque considera um país profundamente pitoresco e exótico, e nós sabemos muito pouco da lógica social da Coreia do Norte. Mas o fato é que a Rússia, fazendo um movimento como fez a Coreia do Norte, como fez Cuba, ela não é Coreia do Norte nem é Cuba. Ela tem um mercado interno muito grande, ela é o país mais extenso do mundo, ela tem, eventualmente, as forças armadas mais expressivas do mundo, de tal modo, que quando eles se retiram desse contexto do domínio político estadunidense, efetivamente é capaz de eles aguentarem, viver sem esse domínio, sem, inclusive, sofrer sanções tão expressivas como estas que Cuba sofre desde muitas e muitas décadas, e a Coreia do Norte também. Ou seja, não é só pitoresco, exótico, opção pela pobreza, ou então, uma espécie de idealismo mal ajambrado. Passa a ser uma estratégia geopolítica de alguma dimensão material de concretude. Então, o que este especulador aí, dessa grande casa financeira do mundo, ele tenta dizer, é que acabou com o modelo pelo qual os Estados Unidos cuspiam por todo lado, e, de repente, todos tinham que aceitar este quadro. Não me parece que ainda estamos no ponto de esgarçar o nível, eu diria aqui, da acumulação global. A China ainda se insere numa certa cadeia mundial na qual, para ela, vender para o mercado externo, receber do mercado externo, é a estratégia decisiva da acumulação dela. Ou seja, a China ainda vive num espaço de globalização. A Rússia, de alguma maneira, vive isso com o petróleo, vive isso com o gás. Portanto, não me parece que rompeu tudo, mas rompeu, e está rompendo efetivamente, esta noção de que tem uma cenoura e um porrete, e, graças a isso, os Estados Unidos mandam na globalização do mundo. De repente, esta globalização está posta no nível de uma acumulação do capital mundial, mas com agentes políticos, não mais todos subordinados aos Estados Unidos. Interessante, Alisson. Eu acabo de colocar no ar aqui uma tela de uma notícia da segunda-feira, 4 de abril, final da tarde, França anunciando expulsão de 35 diplomatas, a Alemanha já havia feito o mesmo, então é praticamente um rompimento das relações diplomáticas entre países europeus e a Rússia. E a fala do Vladimir Putin recente, ele falava assim, a Rússia não pode ser isolada, ela é grande demais para ser isolada. Fazendo aqui sem nenhum juízo de valor, ela não é uma Coreia do Norte, vamos dizer assim, pelos seus recursos, pela sua extensão territorial, seu mercado, etc. Então, de fato, a gente passa a ter blocos agora divididos. Nesse contexto, e você colocou muito bem, a China tem uma, entre aspas, amizade sem limites com a Rússia, mas, ao mesmo tempo, ela está inserida no sistema ocidental. Ela está se tornando a maior potência econômica mundial graças à sua inserção em todos os mercados do mundo. Como é que você acha que vai ser o jogo para um país como o Brasil nesse momento de divisão em blocos? Porque o Brasil, por exemplo, tem na China seu grande mercado. O Brasil tem uma relação de dependência em relação aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Brasil integra os BRICS. Como é que o Brasil pode se posicionar nesse mundo que está rachando em dois blocos? Desde que houve uma divisão geopolítica mundial, cujo controle do capital passou a ser estadunidense, isso se deu com a Segunda Guerra Mundial, então, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra perdeu força como sendo a potência maior do capitalismo e os Estados Unidos a sucederam. E também os Estados Unidos são uma espécie já de sucessão da própria Inglaterra, originalmente colônia da Inglaterra, fala a mesma língua, tem a cultura que adveio da própria Inglaterra, é como se fosse aqui Portugal e o Brasil, se a dimensão fosse outra. Então, toda a institucionalidade nossa no Brasil, até a nomenclatura, o jeito de organizar, veio de Portugal. Desembargador, é uma palavra para nós, no judiciário, que se respeito a alguma coisa que em Portugal era aquela pessoa que desembargava. Enfim, alguém embargava, o outro desembargava. Isso é a estrutura institucional portuguesa, que depois dá na brasileira, no uso brasileiro. Se nós observarmos, Estados Unidos e Inglaterra têm uma história aqui pela qual um passa o bastão para o outro, e eles são basicamente a mesma coisa. Tem um nível cultural relativamente próximo às religiões de matriz protestante, uma certa lógica de eticidade individualista, enfim, todo um arcabouço que faz com que a passagem do imperialismo da Inglaterra para os Estados Unidos no século XX não fosse uma passagem, eu diria aqui, com um câmbio profundo do modo de organização. O que a Inglaterra fez com o mundo inteiro no século XIX e no começo do século XX, os Estados Unidos continuam fazendo desde então até os dias de hoje. Pois bem, até o começo do século XX, no entanto, havia potências imperialistas em disputa. Então, havia Inglaterra, mas havia também a França, havia a Alemanha, a Itália tentou ser potência imperialista, foi se enfiar lá no norte da África, enfim, nos poucos espaços em que não havia recolonização ou nova colonização dos europeus, como, por exemplo, a Etiópia, a Eritreia, ou onde hoje é a Líbia. Pois bem, esses espaços estavam dominados de modo imperialista. Países como o Brasil, México, Argentina, países da América Latina, num movimento no qual havia muitas potências imperialistas, esses países jogavam este jogo, movendo suas peças hora para um lado, hora para o outro. Basicamente, foi o que fez Getúlio Vargas. Ameaçou se juntar com a Alemanha, Itália e o Japão no eixo, e então os Estados Unidos trouxeram o Brasil mais próximo ainda. Sempre foi muito subordinado aos Estados Unidos, mas trouxeram mais proximamente ainda. E o próprio Vargas, então, depois de chutar na perna do eixo, fez gol com a perna dos aliados. Então, toda essa estratégia era possível porque havia eixos diferentes, havia grupos imperialistas diferentes. No entanto, com a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra passa o bastão de dominante imperialista desgraçador maior do mundo, porque dominante imperialista, a pessoa que me acompanha aqui nesta ocasião pode achar que é muito bonita, a pessoa pega um cetro e fala eu mando no mundo. Vamos falar nos termos corretos. Imperialismo é quem desgraça o mundo, quem explora o mundo. Então, o cetro de desgraçador maior do mundo passou da Inglaterra para os Estados Unidos. Desde que isso aconteceu, nenhum país saiu da órbita estadunidense a não ser por guerra, a não ser por força social, econômica e militar muito grande. então, eu diria que a resistência para poder se livrar da exploração estadunidense é uma resistência e um engenho aqui social muito deliberado. Por exemplo, Cuba fez isso depois da Segunda Guerra Mundial e nós sabemos o que exigiu para que isso acontecesse, exigiu uma revolução, portanto, Sierra Maestra esteve aí para dar a dimensão de que não foi uma tomada simples de poder e estas formas que temos de sair do circuito estadunidense são sempre também muito custosas porque sofrem um enorme embargo estadunidense, uma repressão muito grande, tentativas de sabotagem. Tanto assim que basta ter qualquer dinâmica de nacionalismo ou de autonomia, não precisa nem beirar o socialismo. Basta Vargas, basta Jango, basta Lula e basta Dilma que já cortam de antemão com todo esse quadro para o Estado. O que estou dizendo é que nós não temos nenhuma experiência no mundo desde 1940, 50, desde a antessala da Segunda Guerra Mundial, nós não temos nenhuma experiência no mundo de país que tenha rompido com o seu caráter subordinado ao capitalismo estadunidense. Nem o Perón, que tinha uma certa afinidade maior com a Alemanha, aguentou, no final das contas, ficar ao lado da Alemanha e contra a potência que manda para baixo do Rio Grande, South of the Border, como dizem eles, nem o Perón conseguiu deixar de submeter aos Estados Unidos e as ditaduras militares, porque foram mais que uma na Argentina, são a prova de que sempre a Argentina está subordinada aos Estados Unidos e a burguesia da Argentina quer ser subordinada aos Estados Unidos e a do Brasil em 1964 e em 2016 ela deseja ser subordinada aos Estados Unidos. então não me parece que nós tenhamos nenhum movimento material e concreto que consiga libertar o país das garras do domínio estadunidense. Nós podemos dizer que alguns governos como do Lula, da Dilma, do Jango ou eventualmente do Vargas fizeram um certo afrouxamento da corda do pescoço. No entanto, essa é a minha insistência, Leonardo, enfim, há tanto tempo tenho aqui junto com você no 247 lembrado a esse respeito, se nós não tivermos efetivamente um nível de materialidade na política, materialidade de massas na política brasileira, nem para desafogar essa corda do pescoço nós conseguimos, porque se o Lula ganha uma eleição e tenta fazer isso, é um novo golpe novamente que vem. Então, pelo presente não me parece que nós venhamos a fazer nada mais do que já fizemos dez anos atrás no Brasil, que foi vender soja, ter relações negociais melhores com a China, mas não me parece que isso foi sair do domínio estadunidense, tanto é que os militares do Brasil sob o Lula e Dilma eram subordinados aos Estados Unidos, a presença no Haiti era sob a grande guarda estadunidense e no atual momento não vejo nenhum movimento, eu diria, factível que venha a dar um novo direcionamento, ou seja, ainda que o Lula venha a dar novamente uma abertura, uma espécie de educação que faltou a esses desgovernos de agora, de tratar bem o maior parceiro comercial do país, fazer relações relativamente estratégicas com a China e com os BRICS de modo geral, nós precisaríamos de muito mais em termos de conscientização do povo, em termos de mudança de mobilização de massas, para que um dia a gente consiga efetivamente escapar do porrete que nos aprisiona. Eu vou te mostrar uma matéria também, Alisson, e é interessante a gente refletir sobre as reflexões que estão sendo feitas por muitas pessoas. O Dan Kovale, que eu escutei um podcast dele no fim de semana, ele é autor de livros sobre várias guerras no mundo, advogado, professor, e ele fala o seguinte, o que está acontecendo e vai ser rápido não vai ser o declínio do Império Americano, vai ser o colapso, ele fala em colapso, principalmente em função do abandono do dólar como moeda de referência, já em função do que está acontecendo nas sanções. E aí queria retomar uma fala sua quando você diz assim, olha, não há nenhum movimento concreto da burguesia brasileira para libertar o país das garras do imperialismo, mas e se houver um colapso? E se houver um cenário de colapso das estruturas atuais e de fortalecimento das novas estruturas? O que o cara, aliás, voltando à matéria anterior que a gente compartilhou, o cara da BlackRock, aquele Larry Fink, ele dizia o seguinte, nesse redesenho da economia mundial, vão se fortalecer economias que possam se inserir melhor nessa nova ordem, valorizando também os seus próprios mercados. Ele citou o México e o Brasil. Por quê? Porque, na verdade, a gente pode ter um fortalecimento das cadeias produtivas mais próximas, geograficamente também. Então, eu queria te perguntar, mesmo que não haja, vamos dizer assim, na burguesia brasileira, ela é dependente, ela busca essa, vamos dizer assim, essa associação ao imperialismo para pegar as migalhas que caem lá de cima, mas não sei se é de se considerar a hipótese de um eventual colapso e de um fortalecimento muito rápido do outro bloco nessa globalização rachada que você menciona. Mas aí, querido Leonardo, eu volto a dizer como é que a leitura do imperialismo estadunidense, que é a leitura dominante do mundo, enfim, a leitura das universidades dos Estados Unidos e da Europa, enfim, desses meios de comunicação empresariais que graçam com dois S pelo mundo e, enfim, sugam intelectualmente o mundo, como é que eles leem este movimento de colapso do império? Eles dizem que este colapso do império seria, então, o fim da extensão do poder estadunidense até países como China, Rússia, eventualmente Índia, de tal sorte que eles não conseguem chegar lá. No entanto, observemos nós que existe um certo núcleo burguês em muitos estados do mundo que é estruturalmente vinculado, coeso, tem coesão, um núcleo burguês em muitos países do mundo coeso ao núcleo burguês dos Estados Unidos. Eu dou, talvez, um exemplo mais chocante. A OTAN, que é o que representa em termos geopolíticos este domínio estadunidense escancaradamente, os países europeus até agora não têm movimentos burgueses expressivos para se descolarem dos Estados Unidos, ou seja, são ainda extremamente vinculados negocialmente, materialmente com os Estados Unidos, com o dólar e a Alemanha. De vez em quando tem por aí alguns grupos empresários ou algumas lideranças empresariais que falam alguma coisa de que se romperem com o gás russo, a economia alemã para. Muito bem, uma voz ou outra. Como também nós temos no Brasil um empresário ou outro que tem alguma certa leitura de que com as atuais loucuras governamentais do Brasil nós vamos adiante. Mas são vozes de exceção. As vozes principais da Inglaterra, da França e da Alemanha no nível econômico, as vozes da Escandinávia, as vozes burguesas da Itália, até o presente momento elas estão amarradas umbilicalmente com os Estados Unidos. Elas não fazem nenhum movimento de separação nesse sentido. Eventuais movimentos quem faz, eu lembrava exatamente essa fala do presidente da Basf, que o 247 inclusive deu. Mas você tem razão, não foi um rompimento, ele faz assim, olha, veja bem, é aquela coisa meio da conciliação, não podemos ficar sem a energia russa, mas ele nunca falou assim, olha, vamos nos acoplar à Rússia, esse novo bloco. E na verdade, Leonardo, por que isso é uma questão decisiva? Porque materialmente a Basf, enfim, a Bayer, qualquer empresa da Alemanha, os conglomerados do Hitler, porque tudo isso aí na década de 20, 30, eram os conglomerados que levaram ao nazismo. Pois bem, tirando umas variações do outro, mas basicamente o padrão é o mesmo, pois bem, o que estou dizendo é que esse conglomerado do capital, ele acumula, consorciado com o conglomerado estadunidense. Então, materialmente, é isso que eles têm como decisivo. eles têm também ideologicamente o pensamento do capital estadunidense. Eles não têm o pensamento doutra manifestação. Então, eles não podem pensar em termos de apoio à China. É mais ou menos como alguém que crê que o petróleo russo ou o gás russo seja um contrato que eles fazem, como, por exemplo, ter que chegar no posto de gasolina e ter que dar bom dia para a frentista. Enfim, é o custo que tem do poderoso ter que baixar ao nível da terra. Ter que conversar com o frentista de posto, ou então ter que conversar com o segurança do prédio, ou então com a faxineira. Mais ou menos vai ter que conversar com a Rússia. Ah, tudo bem, eu só posso negociar e acumular se eu tiver o petróleo do rússio e o gás do rússio. Tudo bem, não vamos bater nele. É o custo do dia a dia, mas não tem nenhum interesse estratégico em fazer um polo, uma cunha geopolítica distinta daquela dos Estados Unidos. No Brasil, com tudo que se passa no país, o capitalismo brasileiro, a burguesia brasileira continua atavicamente coesa com o Bolsonaro, com a ideologia estadunidense, com os militares, com toda essa lógica. Então, não muda o quadro, ou seja, nós não temos movimento expressivo do capital. Por isso, é uma questão decisiva. Ou nós temos povo mobilizado, ou não tem nada, nem ninguém que salva o país. Então, se houver o colapso do imperialismo estadunidense, nós vamos observar que estas burguesias, em termos relativos, colapsam também. Só que colapso não é bem aqui o caso como nós imaginamos, de um país que implode profundamente, porque, na verdade, além de explorar imperialisticamente o mundo, cada país tem uma burguesia que explora o seu povo, de onde advém, inclusive, a extração de mais valor da classe trabalhadora para o capital. Então, imaginemos nós que colapsam o imperialismo mundial. Pois bem, cada país agora é da sua burguesia que não tem mais tantos laços estruturais com a burguesia do outro país. Ainda assim, nada acontece, porque se o Brasil cortar laços com o imperialismo estadunidense, restam 0,1% brasileiros, que são os capitalistas do Brasil, donos de latifúndio, donos de negócios milicianos, donos de globos da vida, etc e tal. E está bom também que o Brasil, ainda que colapsado do capitalismo estadunidense, continue com 0,1% mandando e o resto obedecendo. Ou seja, a única forma de mudar esse quadro efetivamente é uma transformação dos padrões para além da sociabilidade capitalista. ou é o socialismo ou é isso, a espera dos colapsos e da manutenção destas nações exploradas do outro modo. Eu lembro sempre, falei disso, inclusive, neste meu mais recente livro, que é o Sociologia do Direito, editora Atlas, dois grandes brasileiros, como o próprio Rui Mauro Marini e Florestan Ferrande, já percebiam a burguesia brasileira, ela é materialmente amarrada com a estadunidense e ainda que não fosse, ela é materialmente amarrada com a exploração do seu próprio país. Ou seja, nada se espera da burguesia do Brasil. É muito, muito importante essa sua colocação. Por quê? Porque algumas pessoas têm a ilusão de que agora a gente pode ter novos polos se formando e pelo que você coloca a transformação é muito mais profunda. Alisson, eu queria colocar, então, já que você fala sobre esse ponto da burguesia, como é que você vê, por exemplo, e você falou, a burguesia atavicamente ligada ao imperialismo e também ao próprio bolsonarismo. Você vê movimentos de repactuação da burguesia brasileira com o bolsonarismo a despeito de todo o horror provocado pelo bolsonarismo? Nesse fim de semana, por exemplo, exaltação à tortura, exaltação à tortura no 31 de março também. Você acha que a burguesia brasileira vai fazer cara de paisagem, vai tapar o nariz, vai fazer o quê? Nesse cenário de ter uma figura completamente fora do campo da civilização e a outra possibilidade que é uma reconciliação, uma volta às regras do jogo com o Lula, Lula mais Alckmin, inclusive, que é uma carta a mais que o Lula coloca na mesa. O que é um burguês? É aquele que explora o trabalho de assalariados, detém os meios de produção, detém a propriedade privada e não quer que os demais que não detenham a propriedade privada venham a detê-la. Portanto, a lógica de um burguês é explorar. Quando se vê um governante como este que atualmente preside o país, que louva arminha, que louva tortura e outros mais, esta relação não é de divergência, muito pelo contrário, é uma relação profundamente complementar, porque o burguês acumula, ele tem a propriedade privada, ele tem os meios de produção e ele precisa do capataz para matar o povo para que ele continue acumulando e detendo os meios de produção e o povo não tome as riquezas nem faça uma revolução. Portanto, entre a burguesia do Brasil e figuras como este que governa o país atualmente, não há nenhuma relação estrutural de divergência, muito pelo contrário, é uma relação de profunda, eu diria, inclusive, coesão nos termos que lhes interessam, porque nós temos uma certa ilusão de que por burguesia se chama o que nós conhecemos aqui como um extrato burguês, mesmo assim, não necessariamente só dos detentores do meio de produção, é de uma certa classe média alta que nós chamamos de burguesia e que essa burguesia, tomada de um modo bastante peculiar, dessa gente que tem algum trato refinado, intelectual, é o circuito Rio-São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, e todas as capitais do Brasil tem algumas figuras como essas, que são figuras que comem a mesa com talheres, são pessoas que frequentam museus, fazem algumas viagens culturais pelo mundo, frequentam teatros, nós temos uma ilusão de simbolizar aqui em São Paulo esse tipo de gente como esta gente que vai ao Zesp, à Sala São Paulo e aplaude o Fernando Henrique Cardoso quando ele está por lá no camarote do primeiro andar da Sala São Paulo, nós pensamos que isso é a burguesia brasileira, não é a burguesia brasileira, isso é um extrato da classe média alta, alguns elementos burgueses podem fazer parte disso, que entendem quem foi Portinari, que entendem quem foi a Janira, que entendem quem foi, sei lá, Vitor Meirelles no século XIX, é muito raro encontrar alguns exemplares burgueses como esses, enfim, quando eu encontro alguém que fala pra mim que escutou o Camargo Anieri e o Vila Lobos eu fico até encantado porque é muito raro que aconteça uma coisa como essa, e de regra o empresário capitalista é quem explora, basicamente é quem tem o Camaro Amarelo, pra falar em termos de mau gosto musical e estético, enfim, da pessoa que compra um carro Camaro Amarelo porque uma música sertaneja louva o Camaro Amarelo. Pois bem, então o que estou dizendo é que pra essa dimensão o governante atual do Brasil é tudo o que eles querem, é o nível cultural dessa gente, inclusive, então não é o nível gente que frequenta o Zesp, gente que no Rio de Janeiro é amiga do Museu Nacional de Belas Artes, gente que vai ao Teatro Municipal do Rio e eventualmente escuta a Orquestra Sinfônica Nacional e se emociona, é muito raro um movimento como tal. Não, não, mas é interessante porque o burguês explora, busca o Capataz, mas a partir de um determinado momento ele busca comprar um capital cultural, ele busca um certo refinamento. Você acha que a gente está chegando num estágio do capitalismo ou do capitalismo no Brasil em que a exploração se tornou tão aguda que as pessoas vão perder até as máscaras que vai ser o burguês e o Capataz, vamos dizer assim, o burguês e a sua milícia ao redor, porque de fato, de fato, a exploração necessita de proteção, porque ela é antinatural, ela necessita, ela sempre precisou do Capataz ou do segurança ou da segurança privada, enfim. Mas havia momentos na história em que você percebia, não, mas veja bem, é um movimento em que todos podem ganhar, os empresários, os trabalhadores, uma harmonia social maior. Será que a gente vai chegar nessa realidade distópica que é explorador, milícias e explorados? Eu vou, então, propor uma chave teórica de leitura para isso. em 2018, quando estávamos um pouco antes da eleição dessa figura que nos governa, do inominável, segundo alguém disse algum dia por aí, antigamente eu falava por inominável Michel Temer, como veio alguém ainda com piores louros do que esse, dá para até falar Michel Temer, enfim, e deixar esse nome para não ser falado. Pois bem, em 2018, quando houve esse movimento que levou à eleição dessa figura que nos governa, eu publiquei um livro que se chama Crise e Golpe da Boitempo Editorial e neste livro eu fiz uma análise de alguns setores da dominação política do país, como, por exemplo, os juristas, para tomar aqui uma referência daquilo que o querido Leonardo acaba de dizer sobre a burguesia, sobre os capitalistas. Eles não vão buscar em algum momento depois da exploração um lustro cultural? eu lhes dou aos que estão nos acompanhando neste momento, eu lhes dou esta reflexão como índice de pensar a burguesia. A classe jurídica dominante do país, bem como a classe política, historicamente, eu vou tomar aqui o exemplo da jurídica, depois eu passo para a política e depois eu passo para a burguesa, que é a econômica de 500. A classe jurídica, tecnicamente, por séculos, ela se reconhecia como um estamento. Então, o jurista, inclusive, muitas vezes, ele era praticamente uma pessoa de poucas luzes, no entanto, ele tinha a aparência de ser um intelectual, falava difícil, daí vem essa tradição jurídica de dizer data vênia, data máxima vênia, e etc. Isso é uma linguagem que isola o jurista do resto. Pois bem, a minha tese no livro Crise e Golpe foi de dizer que o jurista não mais se reconhece como um estamento fundamental, ele se reconhece como classe econômica e, nesse sentido, ele se reconhece como alguém que ganha X mil reais por mês e, então, ele pensa e se comporta em termos, inclusive, culturais, em termos sociais, como qualquer outra pessoa de qualquer outra profissão que ganhe o mesmo dinheiro. Então, advogado, juiz, promotor, defensor público, procurador do Estado ou da República, dentista da elite, médico da elite e outros mais que ganham X mil reais por mês, todos vão para Miami e, então, ele também vai. Todos não leem livro difícil, ele também não lê. Todos fazem casas com tal forma de ser, ele também faz. A arquitetura, enfim, das elites do Brasil que emula a arquitetura de Miami. Pois bem, essa dimensão fez com que o jurista não tenha mais um nível cultural de refinamento. E nós observamos por aí alguns exemplares nos quais, inclusive, eles não querem ter aparência de intelectual. Eles falam qualquer coisa, enfim, magistradas que em grupo de WhatsApp zoam da morte da Marielle Franco, enfim, muitas coisas que tem por aí que não tem nenhum refinamento, eu diria, civilizacional básico. Políticos, ainda quando estavam lá para destruir o povo, havia um tempo no qual a pessoa fingia uma outra ordem de ser. Então, poderia haver alguns exemplares como Ulisses Guimarães, que acreditavam em estar contribuindo para o país, dando uma composição de capital e trabalho fazendo a Constituição de 1988. Troquemos pelo atual presidente da Câmara, pelo Eduardo Cunha, Ulisses Guimarães, foi presidente da Câmara, não tem nenhum lustro cultural, nem querem ter este deputado da tornozeleira aí que sai fazendo estes escândalos, não tem um movimento desse nível. A burguesia, se em algum momento imaginou que para poder ter lustros e para poder parecer uma burguesia estável, ela tinha algum refinamento cultural, um Moreira Salles, outros mais, um Antônio Hermílio de Moraes, na Penemerência, Moreira Salles, na Cultura, coisas mais, isso também acabou. O burguês, basicamente, é quem come churrasco, que come o pobre, com a diferença de que a carne dele é uma carne que ele pagou 5 mil reais o quilo porque tem fio de ouro, só isso. Então é consumo básico de questões básicas. Então, eu diria que esse movimento não tem resultado. Se esse movimento não tem, nem precisa dele para acumular, pode cuspir na cara do povo, pode, inclusive, xingar o povo. Vejamos nós esse Elon Musk, esse sujeito aí que é o rico do momento do mundo, não tem nenhum modo aqui de trato desse sujeito nos Estados Unidos que pareça ser um filantropo como foram muitos do século XIX ou do começo do século XX. É só alguém que cospe na cara dos outros, fala, eu dei o golpe na Bolívia mesmo, é isso aí, eu queria pegar o lítio da Bolívia. Então, é um prevalecido nos termos de que eu sou fortão da sala, estou batendo no outro, isso é legal, todo mundo acha bonito que eu sou fortão da sala. Resultado, o governante que está aqui presente conosco não tem nenhuma contradição com esta classe burguesa que governa o país. Pelo contrário, é alguém pelo qual eles desejam mesmo ou como desejavam figuras parecidas ou equivalentes na década de 60 e 70 com a ditadura militar. Então, efetivamente, isso que faziam pelos porões da ditadura militar, os empresários financiavam, apoiavam, iam lá ver, como muitos tinham esse prazer sádico de ver cenas de tortura, o padrão é o mesmo, é eventualmente até um pouco piorado nos dias de hoje. Não, olha, o que você fala chega a ser, Alisson, assim, até assustador, porque, de fato, quando a gente para para pensar, quem financiou a Operação Bandeirante? Grandes empresários brasileiros. Quem era aquele empresário que, para impor um padrão de exploração no Brasil, financiava a tortura e ia assistir? O norueguês lá, dinamarquês, enfim, que é um caso famoso aí na história da ditadura. Então, de fato, quando Bolsonaro exalta a tortura, e o filho dele faz a mesma coisa, parece que eles estão dizendo para a burguesia, dizendo, nós somos mais capazes de defender os seus interesses do que essa terceira via aí, que estão querendo inventar uma terceira via, fala-se, era o Moro, agora é o Dória, pode ser o Eduardo Leite, dizendo, nenhum deles tem, vamos dizer assim, a nossa capacidade de impor um padrão de exploração. Talvez tenha essa mensagem implícita. E aí, dito isso, eu queria te passar para falar se você acredita em alguma terceira via no contexto brasileiro, se você vê espaço para Dória Leite, o Moro já acabou, enfim, algum desses nomes aí que se colocam. Não, porque efetivamente a nossa contradição capitalista no mundo, Estados Unidos, Europa, América Latina e Brasil, ela está em tal grau de esgarçamento que o capital só pode se prevalecer e se impor com uma espécie com uma espécie de contundência de domínio, de violência, de espoliação, que faça com que esses elementos de extrema direita é que dão o padrão de governabilidade. Não tem modo pelo qual uma certa ilusão de terceira via pudesse se apresentar. Inclusive, esta figura nociva do país, mais uma, por não, porque o atual que nos governa é exemplar. Mas, outra dessas figuras, que é esse ex-magistrado e ex-ministro de Bolsonaro, que é Sérgio Moro, essa figura também não é uma terceira via, não é uma figura aí que possa dar, eu diria, lustros intelectuais ou então uma espécie de burguesia com civilização, enfim, decadonça, veque elegance, etc. Não há nada nesse sentido, enfim, alguém que fala conge, alguém que falou Massachusetts, sei lá o que que ele disse sobre isso, portanto, escreveu Gigi, isso aí o que era francês, na verdade, escreveu em inglês. Portanto, o que estou dizendo é que, efetivamente, esta dimensão que temos da chamada terceira via é tão troglodita quanto a via primeira que aí se põe, é que, na verdade, uma opera na base da força policial e a outra opera na base da força judicial, sendo que só pode haver polícia com judiciário e só pode haver judiciário com polícia. Então, na verdade, eles são complementares porque a toga e a farda são uma prima da outra. Então, na verdade, não há terceira via porque quando é terceira via também é mandar para a cadeia como fizeram com o ex-presidente Lula, também é cercear direitos, não deixar ver o seu netinho morto, etc. O que isso tem de mais civilizado do que alguém que comemora a cobra que torturou a senhora jornalista Miriam Leitão? Não tem nada de mais civilizado do que isso. Então, é tudo a mesma questão. Enfim, o que tem a ver de civilização? Alguém vai dizer que o ex-governador de São Paulo não ouve a coisa como tal. Inventou aí uma farinha em copa da época pobre quando era prefeito de São Paulo. Enfim, são dimensões do mesmo nível. Portanto, o que estou aqui falando é que, efetivamente, terceira via é a mesma coisa que a primeira via. Só tem terceira via se a primeira se inviabiliza, porque a terceira é igual à primeira. Então, é a segunda folha do mesmo caderno. Se esse primeiro escrito aqui não dá certo, vai o segundo que é igualzinho ao primeiro, porque, no final das contas, é correte em cima do povo e privatização e neoliberalismo. O receituário é o mesmo para todo mundo, não muda ninguém. Então, dado que esse que está no primeiro lugar da lista não sai do primeiro lugar da lista deles, não tem nem segundo, nem terceiro, nem quarto, porque o primeiro já faz o que o segundo, terceiro e quarto também fariam. Olha, o que você fala essa entrevista realmente, as entrevistas com você são muito boas, Alisson, porque as pessoas vão compreendendo a essência das coisas. Mas aí eu quero fazer uma outra pergunta que também leva a uma provocação. E aí vou recorrer ao que falou o Fernando Horta, historiador, dias atrás, numa live. O que disse o Fernando Horta? O golpe de 2016 ofereceu um país inteiro, o Brasil, ao saque. Então, chegou assim, burguesia brasileira, saqueiem este país. E o país começou a ser saqueado de uma maneira indecorosa. Mas a gente está chegando a um momento em que talvez seja melhor voltar ao status com o anterior com uma melhor repactuação, reconciliação, um melhor padrão de consumo, uma recomposição salarial, etc. e tal. Nesse sentido, o que eu quero te perguntar é se mesmo num sistema de exploração capitalista, se Lula e Alckmin não seriam melhores para o próprio capital para relançar o jogo em bases agora um pouco mais saudáveis. Por exemplo, fazer com que o Brasil saia de um mercado de um milhão e meio de automóveis e volte a ser um mercado de quase cinco milhões de automóveis, que quase já foi. Será que o capitalismo brasileiro não está precisando de uma reconciliação também, mesmo num padrão de exploração? Vem daí uma questão que é o fato de que a exploração capitalista ela leva a um horizonte de acumulação que tem por mensuração a posição relativa do capitalista em face do povo. Efetivamente, isto foi muito percebido pelos pensadores marxistas quando do nazismo. Tecnicamente, o nazismo não foi um hipernegócio para o capitalismo ou para a burguesia alemã. Tanto assim que, ao cabo do nazismo, a própria burguesia alemã perdeu o poder relativo extraordinário em face de outras burguesias da Europa. A única chance que tinha a Renault, a Citroën e a Peugeot de concorrerem com Volkswagen e Mercedes-Benz e outras mais era só que destruíssem a economia alemã. Não tem critério pelo qual a Fiat na Itália mais a Renault na França pudesse concorrer com Volkswagen. Então, só a guerra que fez destruir relativamente o peso da burguesia alemã. Lembrando que a Alemanha tinha, inclusive, cederúrgicas, tinha todo um complexo do aço, minério no seu próprio território. Não necessariamente a França e a Itália têm essa pujança metalúrgica. Pois bem, embora a Itália faça belas esculturas e o Rodin esteja na França, mas isso aí é quase como metalurgia da obra de arte. Mas aquilo que é industrial sempre foi da Alemanha. O que estão dizendo é que a Alemanha não fez um cálculo burguês pelo qual então dizia assim, ah, se fosse com o SPD, com o Partido Social Democrata Alemã, seria melhor do que com o Hitler. Efetivamente, poderia ter feito esse cálculo e ter sido uma burguesia sempre sobrepujante na Europa desde então. Não fizeram esse cálculo. Por quê? Porque no decisivo essa a dimensão fundamental, a burguesia goza um poder relativo de acumulação. Kaleck, que foi um polonês marxista extraordinário, ele percebeu isso. A burguesia pode ficar pobre. Se o povo ficar mais pobre que ela, a burguesia goza. porque a diferença da acumulação é em relação à sociedade aonde se explora. Então, que o Brasil venda um milhão de carros. Antigamente, vendia cinco milhões. Foi o exemplo que o querido Leonardo aqui deu. Se este um milhão de carros para a burguesia do Brasil faz com que quatro milhões de pessoas que pudessem ter carro não tem mais carro, efetivamente, o negócio automobilístico decaiu, as concessionárias estão fechando, muita gente está desempregada no circuito industrial, fecharam as plantas industriais do ABC, do Vale do Paraíba, etc e tal, mas o fato é o seguinte, quem tem um carro hoje, e é um desses um milhão que compraram um carro novo, ele sente um gozo relativo em relação a quem não tem extraordinário. Agora, se ele tem um carro novo, mas o seu vizinho que é meio pobre também tem um carro novo, que gozo é esse? Então, Kaleck e outros mais já perceberam, não é o quanto eu acumulo a mais, o quanto eu vendo de carro, é o fato de que eu tenho carro e o resto não tem. Então, a economia empobrece e a burguesia desse país, ela goza o seu próprio empobrecimento, porque quando o povo empobrece mais do que a burguesia, imagine o gozo que é poder agora comprar o serviço de uma empregada doméstica por milão por mês, sendo que dois anos atrás era por dois mil, anos atrás, que eu digo, no tempo do Luro e da Dilma, era por dois mil e essa empregada poderia até olhar com o nariz empenado dizendo, ah, no final do ano eu vou para Caruaru passar a festa de Natal por lá ou eu vou para Iguatú, no Ceará, porque minha família é de lá. E a pessoa diz assim, nossa, eu faço uma viagem de avião por ano e minha empregada também faz uma viagem de avião por ano. Agora, ela não tem dinheiro, só contrata a faxineira uma vez por semana e a faxineira muito humilhada não vai para lugar nenhum. E a pessoa diz, ah, eu vou para o Guarujá e, no entanto, ela não vai para lugar nenhum e eu ainda sou uma pessoa melhor. Sendo que dez anos atrás essa pessoa ia para a Disney, essa da classe média alta. Então, Leonardo, eu diria que efetivamente a lógica de pensar, ah, existe uma certa via de centro-esquerda ou centro-direita, enfim, existe um certo desenvolvimentismo capitalista mediante Lula e Alckmin e isso seria muito interessante para nós. Eu não sei se gozam muito com essa dimensão, porque ainda que tenham decaído economicamente, o povo decaiu mais ainda e o povo está passando fome e a pessoa da classe média hoje é mendiga, está sob a rua, debaixo da marquise, está sobre a rua, sob a marquise. Então, a pessoa, efetivamente, goza um quadro como esse. Eu não penso que um tempo como o atual tenha dado qualquer lição para o capitalismo do Brasil, para a burguesia do Brasil, pelo contrário, ela está em decadência, só que como o povo está ainda mais decadente, a burguesia ainda goza mais do que gozava no tempo anterior. É, chega a ser completamente irracional, na verdade, esse tipo de comportamento e a gente fica pensando, a gente fica sonhando com a volta ao paradigma passado, do passado, em que todos cresciam, e todos poderiam imaginar um país mais sólido a partir do crescimento geral. Alisson, queria te agradecer muito, quer dizer, eu acho que de fato foi uma entrevista muito interessante, são entrevistas que têm esse componente quase que de aula, e acho que foi até interessante a gente fazer gravado dessa vez, porque foi dando mais espaço para você desenvolver no raciocínio. Agradeço, passo para você fazer uma palavra final ao nosso público aqui da TV 247. Leonardo, querido, eu agradeço muito por este espaço mensal dessa nossa reflexão, fico muito feliz quando tantas pessoas pelo Brasil dizem que todo mês a partir desta reflexão, inclusive dão um olhar um pouco mais atento a um certo fenômeno do que para outro, enfim, uma espécie de pauta mensal do nosso horizonte. Eu quero deixar como última palavra deste mês de abril, que a hora começa para a nossa reflexão de todas e todos, que é preciso nestes tempos de agora estabelecer um grande processo de conscientização das massas, porque num ano no qual pode acontecer tudo, inclusive perder a eleição, os movimentos de centro-esquerda que se apresentam junto do ex-presidente Lula, pode haver golpe dentro do golpe e questões mais. Se o povo não estiver sensibilizado e mobilizado, nós podemos correr o risco de ao cabo desse processo inteiro de mais um golpe por aí há, nós cheguemos a não ter voz para falar para o povo. Então, faltam poucos meses e são desesperadores para a consciência política crítica das massas. Precisamos romper com a inércia de que sem, a inércia que imaginaria que sem rasgar o véu a gente ganharia o suficiente. É preciso, efetivamente, conscientizar o povo, dar nome aos bois e dizer o que se passa no país. Não dá mais para ser o bonzinho, o alegrinho, o muito feliz, enquanto o outro lado só fala realisticamente a desgraça. É preciso colocar a materialidade da vida e faltam poucos meses para que o povo seja mobilizado em favor de uma grande campanha de transformação do país. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Alisson. Até a próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Obrigado.